E aí pessoal, aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem, e hoje eu vou trazer para vocês uma lista com os melhores controles para você jogar no seu PC. Lembrando que essa lista é baseada na minha opinião, e se você pensa diferente disso, não tem problema, cria sua lista aí, eu vou adorar dar uma olhadinha nas opções que você considera os melhores. Mas por que eu estou considerando essas daqui em específico? Porque são todos os controles que eu já testei, que eu conheço a qualidade e que eu quero então mostrar para vocês. Quando é um produto que provavelmente eu ainda não tive a oportunidade de testar, eu prefiro não mencionar ele, a menos que seja uma coisa que eu sei que é muito bom, por mais que eu não tenha. Mas nesses casos aqui, é tudo que eu já testei e que eu posso mostrar para vocês, porque eu tenho todos aqui. Ainda bem, não vai ficar faltando nada que eu tenha testado e tenha passado para frente, enfim. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu convido você a se inscrever, eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo o vídeo e ainda não são inscritas. Se você for uma dessas, já desce aqui embaixo, clica no se inscrever, vai me ajudar muito, não vai te custar nada, eu vou te agradecer de coração. E agora, sem mais enrolações, bora para o vídeo. E o primeiro que eu quero mostrar para vocês é essa opção muito interessante da Tandy Robot G25, que é um controle basicamente custo-benefício. O valor dele, galera, eu já vi chegar até R$140, e o que ele vai te entregar? Você consegue ter aqui três tipos de conexões, Bluetooth, 2.4 GHz com o dunglezinho que vem na caixa e também o modo cabo. Você vai conseguir jogar com ele no seu PC, no seu Switch e inclusive no seu celular. Isso aqui é impressionante, olha só, um controle de R$140 que você vai conseguir fazer tudo isso. Além disso, ele tem uma construção bem legal, bem interessante, é todo feito em plástico, mas é um plástico sem rebarbas. É um controle leve, tá? Então não é de incomodar para você jogar. Gatilhos muito responsivos, principalmente aqui, para quem gosta de tiro, ele não vai até o final, então ele aciona bem rapidinho. Você tem analógicos bem legais, bem gostosos de você usar, embora não sejam magnéticos. O D-pad dele, que é esse botão aqui, eu já não acho tão confortável assim, mas dá para você jogar sem problema nenhum. Os botões aqui são bem legais também, ele tem aí uma bateria que vai durar em média de 15 horas de uso. E bom, é um controle bem legal pelo preço dele e não tem como eu não recomendar para vocês, principalmente se você está com um orçamento pouco baixo, dá uma olhadinha nessa opção bem legal. Indo aqui para o próximo controle que eu quero mostrar para vocês, é um que já é bem conhecido, bem hypado, que é basicamente o 8-bit do 2.4 GHz, que é esse daqui, esse bonitão. E galera, vamos lá, esse controle basicamente, tá? Ele vai funcionar com Windows 10, Android e iOS. Você consegue conectar ele no modo sem fio de 2.4, que vem um dunglezinho, que inclusive está embutido aqui, ó, nessa case de carregamento, a gente vai falar sobre isso. Além disso, vai funcionar também com cabo, só que você coloca o cabo aqui e vai jogar sem problema nenhum. Posso falar também para vocês o seguinte, ele tem um estilo voltado bem parecido com o Xbox, né? Embora o formato dele eu acho que lembra mais o Pro Controller do Switch. Ele vai contar com um grande diferencial, que é basicamente essa dock de carregamento, então você pode colocar o seu controle aqui, ele vai carregando, né? Você deixa o cabo conectado e pronto. Quando você tira ele da dock, ele já fica pareado com o seu PC pronto para jogar. Acho isso bem incrível. Além disso, gostei muito dos botões, tá? São bem legais de você apertar. Nos gatilhos tem um software que você pode programar aqui o aperto, que você vai dar para acionar. Você consegue também mexer enquanto ele vai vibrar, né? Tem grip tapes aqui que são bem firmes para você controlar, analógicos responsivos. Esses daqui do 2.4 Ghz não são analógicos magnéticos, mas tem uma versão que é a versão Bluetooth, que sim, conta com Hall Effect, mas também ele vai ter uma opção de você conectar no Switch, tá? E você vai conseguir movimentar aí porque tem aquele sensor Motion. Então, é bem legal se você tem Switch, mas se for o seu caso de você nem utilizar a questão do Hall Effect não for tão importante assim para você, se você quiser economizar um pouquinho, esse aqui está na faixa dos 250, 240, que é um preço muito bom para tudo que ele entrega, porque além de ele ter aí a funcionalidade de você jogar, ele vira praticamente um acessório para você deixar enfeitando o seu setup. E a próxima aqui que eu quero recomendar para vocês é referente a um público que realmente tem dificuldade aí com controles, que é basicamente o público feminino com mãos pequenas. Pessoal, o que que acontece? A maioria dos controles, eles têm um tamanho assim bem razoável, bem grande, e tudo bem, em vários tipos de mãos se sentem confortáveis, mas o público feminino com mãos pequenas normalmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, a gente tem aqui uma bela opção da marca INI, que é uma marca importada, você pega aí no AliExpress, e ele tem um estilo assim bem legal, bem bonito. Esse daqui eu comprei para minha esposa e ela ama. Olha só a diferença do tamanho dele comparado com um controle assim mais padrão. Então, você percebe claramente que ele é menorzinho, mas não se engane, tá? Ele funciona sem fio e ele também é focado tanto para PC quanto para Switch. E no Switch ele tem inclusive o Motion Sensor, tá? Você consegue ter aqueles jogos que você movimenta o controle e ele acompanha com o sensor. Esse aqui vai ter, além disso, você conta com uma entrada P2 para conectar o seu fone de ouvido e escutar o jogo, mas ele só vai funcionar essa entrada se você colocar no cabo, tá? No modo sem fio ele não funciona. De toda forma, muito confortável, bem legal. São botões pequenos, mas ainda assim, analógicos aqui, ó, com estilo de orelhinha, que eu acho bem bonito. Mas, ó, você consegue ter uma funcionalidade muito boa com eles. Os jogos do Switch se saem super bem. O jogo de PC também, principalmente alguns jogos que você não vai depender tanto de usar muito o analógico, porque são bons. Mas ainda assim, se você vai, por exemplo, num jogo de luta, que você tem o D-Pad aqui, talvez ele vai sofrer um pouquinho, tá? Mas realmente eu gosto. Para minha mão ele fica realmente pequeno, mas para mãos menores é perfeito. Uma opção incrível para o público feminino, que se você ainda não conhece essa marca, dá uma olhadinha, porque é bem legal, é bem interessante. Já tem outros controles deles para Nintendo Switch, e não tem jeito, recomendo sim para vocês essa marca aqui, bem diferenciada. O próximo que eu quero mostrar para vocês é basicamente o meu controle favorito para jogar no PC. E ele seria, sim, um controle perfeito se não fosse por um detalhe que eu já vou explicar para vocês. Mas esse daqui é o GameSir G7, um controle, galera, que tem muita coisa boa pelo preço dele, tá? O preço dele fica em torno de uns 220 reais em promoções, só que a construção disso aqui é impecável, é licenciado pela Xbox, caso você tenha dúvida. Tem botões reprogramáveis aqui atrás, tem um grip tape para dar aquela segurança na hora de segurar o seu controle. O D-Pad dele é muito bom, os analógicos também incríveis, não são magnéticos, mas são de excelente qualidade. Você tem aqui os botões que são incríveis. Qual que é o ponto legal desse controle? Ele conta com switches, sabe aqueles switches de mouse, como esse daqui? É basicamente isso, só que são nos botões. Então ele tem um cliquezinho para te dar um feedback tático, que eu acho maravilhoso. Até no analógico aqui, no D-Pad, você tem um clique. Além disso, ele vai contar com o software para você reprogramar todos os botões, para você configurar aqui. Enquanto você precisa apertar o analógico para ele acionar, você consegue também fazer o quê com esse controle? Basicamente, colocar um cabo P2, e se eu vir em tempo real, os botões dele, quando você está no Xbox, você consegue até mesmo aumentar ou diminuir o som, consegue mutar. Então, é um controle diferenciado, e além de tudo, tá? Se você não gosta do branco, você pode tirar essa casezinha aqui, ela sai por imã, e você coloca uma preta, que já vem na caixa, tá? Eles mandam uma branca e uma preta, e você tem aí duas funcionalidades importantes, que é você customizar o seu controle da maneira que você achar melhor. Esse daqui não tem jeito, eu gosto muito, só que o pequeno defeito dele, que faz ele não ser o controle perfeito para jogar no PC, é porque ele só funciona a cabo. Embora na caixa tenha um cabo de 3 metros, muito bom, ainda assim, pessoal, é um ponto negativo, muitas pessoas se incomodam com isso, então, isso daqui é um ponto que eu tenho que explicar para vocês, se ele tivesse uma versão sem fio, tranquilamente, seria o melhor controle para jogar no PC, que eu já testei, mas, infelizmente, não temos ainda, mas, GameSir, por favor, faz uma versão sem fio dessa maravilha, que eu vou comprar com certeza. E o próximo que eu quero mostrar para vocês, é simplesmente, essa excelente opção da marca Easy S-TMX, esse modelo é o ESM 911, e pessoal, que controle que me surpreendeu pelo preço, tá? Ele custa aí, na faixa, abaixo dos R$150,00 em promoções, e eu vou ser sincero para vocês, que eu não conheço um controle nesse valor melhor do que ele, tá? Pelo que ele entrega. Lembrando que eu acabei de mostrar o Tandy Robot, que em promoção já vi ele ficar até R$120,00, mas você pagando R$30,00, você consegue uma opção ainda melhor. Esse daqui, ele vai contar com o modo 2.4, que basicamente é o dunglezinho que você conecta, ele fica sem fio, ele é compatível com PS3, Nintendo Switch, Android, Windows, os tablets, enfim. Além disso, esses botões aqui, tem um LED que você pode controlar aqui, deixar mais forte, ou desligar, se você quiser economizar a bateria. Tem os analógicos, que são bem responsivos, não são How Effect, ou seja, magnéticos, ainda assim, são excelentes. Tem aqui atrás, uma coisa que eu acho bem diferente, que são quatro botões reprogramáveis. normalmente você tem só dois, eles tem aqui o M1 até o M4, e é basicamente assim, que você aperta, eu achei isso muito legal, em jogos competitivos, você consegue ter uma vantagem muito grande com isso daqui. Além disso, ele tem grip tapes também, para você ter uma excelente pegada. Os gatilhos desse controle, pessoal, eles são firmes, porque normalmente os controles dessa faixa de preço, costumam ter uma qualidade de construção, não é muito interessante, tudo fica meio balançando, não acontece aqui nos gatilhos, não acontece aqui nos botões, tudo funciona, tudo é muito bem feito no lugar, só que ele tem um diferencial, que os outros eu não encontrei, que é basicamente esse dispositivo, que você conecta sim, e pronto, você pode colocar o seu celular aqui, porque ele funciona com o Android, colocou, e você vai conseguir jogar, deixando basicamente, de uma forma que vai ficar bem mais confortável. Então imagina só as possibilidades, se você curte jogar jogos mobile, como Free Fire, Call of Duty, não tem jeito, esse controle aqui me surpreendeu, pelo valor principalmente, e você consegue ter aí, várias e várias features interessantes, para você aproveitar, por um preço que cabe no bolso, então não tem como, esse Easy SMX, foi minha grande surpresa desse ano. Pessoal, até o momento, nós falamos de controles, que tem uma faixa, de R$120, até uns R$350, que são preços, que eu particularmente, considero bem justos, e honestos, pela entrega desses controles, agora, eu vou mostrar para vocês, uma opção, para quem quer chutar o balde, para quem quer, algo realmente diferenciado, competitivo, um controle que é bem caro também, e não tinha como ser diferente, que é basicamente, esse controle, customizado do PS5, da X-Game, galera, isso aqui, é uma obra prima, tá? Olha só, a qualidade, desse material, desse controle aqui, eu não tenho nem como, explicar para vocês, e só para vocês terem uma ideia, tudo isso aqui, que vocês estão vendo, eu customizei, no site da X-Game, e deixei do jeito, que eu queria. Quais são os pontos positivos? Isso aqui, é um controle do PS5, original, eles customizam, em cima do controle original, tá? Então fica tranquilo, se está comprando algo, que realmente, tem qualidade, outros pontos, que eu acho legal, de comentar com vocês, os analógicos aqui, eles são removíveis, tá vendo? Você pode retirar isso aqui, e colocar, um maior, com um menor, por exemplo, tá vendo? Eles mandam aqui, várias opções de sticks, para você customizar, da sua maneira, você vai deixar um maior aqui, deixar um menor, enfim, você faz da maneira, que você quiser, tá? Isso aqui, eu acho muito legal, além disso, os gatilhos, tem um ponto importante, se você gosta, de jogos de corrida, esse controle não é para você, tá? Esse controle aqui, é principalmente para jogos de FPS, por quê? Eles tem aqui, uma funcionalidade, no gatilho, que você dá um leve toque, ele já está ativando, ele dá inclusive, um clique, né? É basicamente, um switch de mouse também, tá vendo? Que é bem fácil, você saber que está funcionando, tem um feedback tátil, na parte de trás, você tem grip tapes, até caiu aqui o estica, eu não coloquei direito, aqui atrás, tem grip tapes, que são muito bem feitos, olha isso aqui, tem uma pegada maravilhosa, e além disso, você consegue ter aqui, atrás, quatro botões remapeáveis, tá? Que vai do K1 ao K4, e são botões também, que você tem um feedback tátil, você tem um switch, muito bem feito, tudo isso aqui também, você pode customizar, Garcia, eu gostei desse controle, mas eu quero montar, um do Xbox, você pode montar também, eles tem tanto do PS5, Xbox, PS4, maravilhoso, e aqui no site, não tem segredo, vou até me aproximar bem para vocês, você pode escolher tudo galera, mudar tudo isso aqui, você vai clicando, montando do seu jeito, é bem viciante inclusive, tá? Você começa a fazer isso aqui, você não consegue parar, você pode trocar exatamente tudo, é muito bom esse site, tá? E eles mostram a foto, em tempo real, de tudo que você está mudando, você pode mudar os sticks, pode mudar a imagem, os botões, a parte de trás aqui, você pode mudar também, não tem erro, tá pessoal? É um site muito fácil, de você mexer, de você entender, e eles vão enviar, da maneira que você montar, agora, o preço dele realmente, que é salgado, tá galera? Não tem jeito, a gente está falando de um controle, que custa basicamente mil reais, porém, é um controle diferenciado, para quem está querendo chutar o balde, se isso aqui, não é para você galera, fica tranquilo, qualquer uma das opções, que eu passei aqui, são interessantes, são bons controles, para você que está aí, de repente com 100 reais, até 350, vai neles, que não tem erro, tá? Agora, se você quer chutar o balde, esse Dex Game, é o melhor controle, que eu já tive na minha vida. Então, essa foi a minha lista, dos melhores controles, para você comprar, nesse ano, tentei colocar aqui, todos os que eu já testei, que eu posso comprovar, da qualidade, e é claro galera, todos os controles aqui, eu vou deixar o link, na descrição do vídeo, tentei colocar controles, que vão do mais barato, até o mais caro, justamente para dar oportunidade, para todas as pessoas, que tem interesse, de ter um controle legal, para jogar no seu PC, então, eu agradeço de coração, por todo o apoio de vocês, muito obrigado, por ter assistido todo o vídeo, eu vou ficando por aqui, um bom descanso, para vocês, e um abraço.